Oi, oi, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo com esse canal. Estou gravando com a minha blusa que eu gravei o vídeo anterior pra vocês de novo, porque eu vou usar ela de novo nesse vídeo. Meu Deus do céu! Vocês viram no título, né, gente? Não sei nem como que eu falo, não sei nem como que eu começo o vídeo. Bom, digamos que eu estou indo de um carro e esse vídeo saiu pra você porque deu certo. Então, vamos lá hoje. Na verdade, nós fomos ele ontem, só que eu não gravei pra vocês. Eu gravei um tapezinho, só que foi um vídeo incompleto. Então, na verdade, não gravei quase nada. E aí, gente? Nós fomos ver o carro ontem. Não gravei, enfim. Mas eu gostei dele e aí eu falei com o moço lá, só que ele explicou umas coisas do carro e tal. E eu não vou comprar um carro novo já explicando pra vocês, gente, porque eu não tenho dinheiro total e meu nome não saiu. Eu já tentei várias vezes, inclusive ontem mesmo nós fomos numa concessionária numa garagem que vende carros usados, né, só que tem carros novos usados. Aí eu tentei tirar um carro pra mim ontem, no caso, uma HB20, e não saiu no meu nome, porque precisa ter o score bom. E eu não tenho o score bom ainda. Porque precisa aumentar... Como que faz que aumentar o score? Precisa usar cartão de crédito. E eu não... O cartão de crédito só compra a lista, então, infelizmente, não deu certo, gente. Eu vou comprar um carro usado de novo, só que esse já está andando, né. Claro que tem alguns reparos pra eu fazer nele, pra eu deixar ele do meu jeito que eu quero fazer, porque eu quero arrumar ele, deixar ele bonitinho. E assim, ele está bem sujo, mas tem umas fotos dele limpo, porque ele está lindo. Tem alguns detalhes nele, eu vou mostrar tudo hoje pra vocês, então acompanhem comigo. Espero que vocês vibrem comigo por essa conquista, né, gente, porque eu estou muito feliz. Graças a Deus, consegui comprar um carrinho de novo, né, desde faz tempo que eu quero um carro. Porque, pra quem não sabe, eu tenho só uma moto e aqui, onde que eu moro, é muito quente. Sair de moto aqui no meio-dia é horrível. Então, vamos lá ver ele agora. Já acordamos, a loja abre 8 horas e vamos tomar café da manhã agora. Já tomei meu banho, já me arrumei. Durante o vídeo eu vou contando os detalhes pra vocês. É isso, gente. Estou super feliz, espero que dê certo. Se esse vídeo saiu pra vocês, é porque deu certo, né, então eu estou aqui ansiosa pra nada ainda, né. E depois eu vou contar pra vocês sobre valores. A gente está em uma obra, não sei nem a mensagem. Vou contar pra vocês sobre valores, de quanto que eu paguei no carro, como que aconteceu, onde que eu achei, por que que eu gostei desse carro, porque ele é lindo. Ele não é do ano, né, gente, é claro, ele é mais antiguinho, na verdade ele é 2012. Só que assim, é um carro, né, gente, tem 4 rodas aí andando, tendo ar-condicionado, que é uma coisa que eu queria, tá ótimo. Aí vamos fazer uma revisãozinha nele, arrumar e deixar do meu jeitinho. Vamos tomar o café da manhã agora e aí vamos lá na loja e eu vou mostrar tudo pra vocês que estão acompanhando comigo. Olha aqui a cordocinha também. Tá fazendo bagunça, tá fazendo bagunça, menina, tá fazendo bagunça, menina. Gente, ele não ia lá, ele ia o dia inteiro aqui. Tem que ligar quase não, ele sabe, é quase, porque é com calor demais. Ah, tem gasolina aqui. E vamos ligar o carro. Que viagem é essa, velho. Pegou de primeira. Ah, pegou. É porque eu não gravei antes. Ih, morreu. Só o fumaço. Olha a fumaça. Olha o carro da fumada. E aquele carro, quando tá um pouco de dengue, assim, aí, que ele passa o fumaça. Hum, dentro é só a fumaça. Cheiro de bombinha. Chegamos na loja. O nome da loja é essa aqui, gente, ó. Eu acho que o carro só tá aqui. Não sei se ele é dessa loja, mas depois eu vou explicar pra vocês. Enfim, vamos lá ver, né, o que vai dar, se vai dar certo. Chegamos aqui, mas eu tô olhando o carro esperando o vendedor chegar aqui, que ele vai atender a gente. Um spoiler pra vocês do carro. Com um ralado bem aqui. Ai, muito bonitinho, gente. Eu gostei desse carro aqui porque ele é automático. E eu queria muito um carro automático. Então eu amei ele. O preço dele tá muito bom. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, segundo capítulo do vídeo. Viemos aqui em outra loja. Deixa eu explicar pra vocês, ó. Agora nós estamos nessa loja aqui, ó. Só que não dá pra ver o nome. Enfim, aqui tinha um carro mais bonito do que aquele que eu mostrei pra vocês lá. Que na verdade eu nem mostrei, mas depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês do que eu tinha gravado antes, né, dele. O carro lá, ele é um pouquinho mais antigo. E também ele já tava meio mais desgastado do que esse carro aqui que eu escolhi. É o mesmo carro, só que a diferença que esse aqui... Não, não é diferença não, que ele é automático. O outro também é automático. Mas a diferença é que esse aqui tá mais bonitinho. E aí eu fiz uma coisa agora que meu coração tá doendo. Eu acho que eu vou chorar porque eu dei a minha moto em troca do carro, gente. No total eu dei 32 mil reais em dinheiro mais a minha moto pra poder pegar esse carro. E nesse valor de 32 mil eu tive que emprestar pro meu amigo esse valor 5 mil reais e pagar com juros. Mas é melhor financiar com ele do que financiar com o banco, né. Porque os juros do banco é muito mais altos do que financiar com o meu amigo. Ele cobrou 20% do valor por mês pra mim. Só que rapidão eu arrumo o dinheiro e aí eu já passo pra ele. Ou seja, eu dei a minha moto pra mim não precisar ficar pagando parcela. É parcelar, tipo, parcela de mil e pouco por mês, sabe. Pra mim não ter essa responsabilidade de pagar parcela de carro. Então sim, gente, Pandora vai embora. Do canal. Ai, que tristeza. Minha primeira moto eu comprei sem placa. Cuidei tanto dela pra eu ter morrido. Marcelo foi lá em casa buscar ela agora. Estamos esperando. E já vou ali mostrar o carro pra vocês, gente. Ele é o i30, muito lindinho. E eu queria ele muito automático. Porque o manual aqui é muito ruim. E eu também queria ele com teto solar e eu queria preto. E aí o que nós tínhamos visto lá, ele era prata. E não tinha teto solar, só que era automático também. Só que o valor dele tá quase, tipo, quase parecido. E aí eu falei, entre pegar esse que tem teto e o que não tem teto. Eu prefiro pegar o que tem teto, emprestar os 5 mil reais de um amigo e pagar logo. Vou lá mostrar ele pra vocês. Gente, olha que bonitinho. A placa dele vai ser trocada, né. Colocar Mercosul, porque agora tem que colocar. E ele é assim, gente, todo pretinho, básico. E eu queria muito um carro desse, porque eu achei ele muito lindo. Deixa eu abrir aqui pra eu lançar pra vocês. E esse aqui, ele é 2012, tá, gente. Ele não é o do ano, mas é um carro que eu queria. E ele tem teto também, ó. Que lindo. Gente, eu queria muito um que tenha teto. E fosse automático também. Então, assim, eu realizei meu sonho. Claro que eu tô dando minha moto com dor no coração. Mas eu tô realizando um sonho, que é pegar um carro automático e com teto solar. E também preto. Atrás dele é assim. Muito bonitinho. Gente, esse aqui tá bem conservado, porque ele tá com 80 mil quilômetros rodado. Os outros que eu achei, tá mais de 100 mil, 200 mil. Tipo, é muito rodado. Então, esse daqui tá bem conservado. Ele era de um único dono. Ou seja, ele tá bem cuidado, porque foi só de um dono. Tipo a minha moto, que eu vou vender aqui agora. Olha lá o Marcelo chegando. Ai, meu Deus, gente. Minha motinha. Vou chorar. Já posso chorar? Já posso chorar? Não. Tô com dó. Oi, meu chapa. Ai, que lindo. Ai, vou chorar. Vou chorar sim, porque ela é muito linda. Olha, gente, pandorinha. Linda. Você vai dar essa pandora, mas eu tenho outra. Porque é a pulseira. 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 Gente, chegamos em casa Viemos com o carro já Deu tudo certo, graças a Deus E já já vou mostrar pra vocês Mas agora eu tenho que ir lá na casa da minha mãe Na casa não, na cidade da minha mãe Pra resolver umas coisas e já vamos dirigindo ele Então assim, deu tudo certo Pandora ficou lá, gente Por um lado eu estou triste pra ela ter ficado E por outro lado eu estou super feliz Porque eu me desci de uma coisa pra pegar outra Muito boa, que eu gostei, deu certo Gente, agora eu vou tomar um banho E já já eu converso com vocês Porque como nós vamos sair agora Vou tomar meu banho já E aí, tá muito quente Nós não almoçamos ainda Até agora, já é meio dia Vamos almoçar A gente também, vocês vão acompanhar um pouquinho aí Do vlog do carro Mas depois eu quero ir num lugar bem bonito Pra mostrar pra vocês Tudo que ele tem Os detalhes dele Viemos no shopping Olha meu look Gente, passei aqui Comprei um copo da Stully Pra mim Que eu queria muito No dia que eu fui comprar Não tinha esse daqui Só que esse aqui Eu acho que ele é um litro Só que ele é rosa E o que eu tenho Ele é creme de um litro e pouco Ele é bem maiorzão Esse aqui é menor Porém ele é rosinha Do jeito que eu queria Vamos ao nosso almoço Olha o spoiler do Pulga Ai, que lindo Que lindo, cara Olha a diferença de tamanho dos copos Esse aqui é um litro e duzentos E esse eu não sei quanto que é Mas olha que lindo, gente Esse aqui eu personalizei, ó Coloquei Emily Vitória Só que esse aqui não deu Porque é cinquenta reais E agora eu sou sem dinheiro, né Porque eu gastei tudo no carro Vlog já está de noite Pra vocês não passou nenhum tempo, né Pra mim, gente Passou Foi uma correria Vim aqui na cidade da minha mãe Resolvi as coisas do carro Fui lá Mexi com a documentação Porque a minha moto Estava no nome da minha mãe Aí eu tive que fazer Uma procuração aqui com ela Pra poder passar Pra garagem, né Que no caso Passar a minha moto pra garagem Então pra não ter B.O., né, gente Ter alguma multa Alguma coisa assim Se vender pra outra pessoa Caso Pra não correr esse risco Já sou toda certinha Aí eu também Empressei um dinheiro Do meu amigo aqui Que ele mora aqui em Chapada Tive que vir buscar Pra poder pagar O meu amigo lá de Cuiabá Que é o marido da minha amiga Que ele prestou o dinheiro Pra mim na hora E eu tive que vir buscar aqui Pra pagar ele lá Pra depois devolver Pro meu amigo daqui de Chapada Vocês entenderam? Meu Deus Complicado Enfim, é isso, gente Agora já está de noite Eu só vou conseguir mostrar O carro pra vocês amanhã Que eu vou fazer uns videozinhos Com ele, né E aí Hoje Ainda estou aqui Na cidade da minha mãe Viemos comer um espetinho O céu foi ali, ó, gente Pegar um espetinho pra gente Pegou franguinho Mandioca E vinagrete Ketchup Mostrada E aí Vamos jantar Vamos ir pra casa E É isso, gente Amanhã Eu vou gravar o carro pra vocês Mostrar ele bonitinho Mas que bom que deu tudo certo Depois eu conto tudo pra vocês Quanto que eu paguei no carro, gente Como que eu fui Tipo Eu tive que dar minha moto, né Ai Agora já estou feliz, gente Estou super feliz Calmei meu coração Porque Deus colocou no meu coração Eu tenho que contar a situação Que aconteceu pra vocês também Porque ontem à noite Eu orei pedindo pra Deus E realmente aconteceu Direção pra Deus, né, gente Sobre o carro E aí Só bastou confiar em Deus Pra dar tudo certo de novo Porque Deus não fala, gente Deus é dono da promessa E cumpre todas as promessas Na nossa vida Depois eu conto pra vocês Sobre o valor Sobre parcelamento Sobre essas coisas assim Parcelamento do que eu emprestei o dinheiro, né, gente Porque o carro está quitado Não tem dívida nenhuma Tipo assim Foi praticamente pago à vista Eu só devo 5 mil reais Pro meu amigo Que eu tive que emprestar dele Mas aí amanhã Eu conto a história pra vocês Sobre o que aconteceu tudo Isso eu vou jantar agora Vamos pra casa Depois eu continuo Falando pra vocês Gente, só sei que eu estou muito feliz Não estou expressando Porque eu estou com a cara de cansada Porque eu realmente estou cansada Tive que resolver tanta coisa Que meu ânimo já está zero Gente, minha bateria social zero Só quero chegar em casa Tomar um banho e descansar Descansar a minha cabeça Que eu já estou doida Porém muito feliz E grato a Deus Chegamos em casa agora Gente, deixa eu até ver A hora aqui agora, ó 10h16 Enfim, em casa Você vai sujar a calça da mamãe, filha? Olha quem está aqui toda feliz Gente, esse aqui é o meu novo carro O I30 Eu estou simplesmente apaixonada nele Eu vou gravar pra vocês aqui Alguns takesinho dele Porque depois eu quero gravar um vídeo específico Só explicando sobre ele E como que tudo aconteceu, gente Mas esse é o meu novo carrinho Eu amei ele Ele é todo pretinho Muito lindo Eu fiquei com um pouquinho de dó da moto, né, gente Quando eu dei ela Mas em compensação, isso é um carro que eu queria muito Que eu acho muito lindo Que tem teto solar, que é automático E também que é preto Aí também já deixei as meninas entrarem aqui, gente Pra conhecer o carro Porque depois eu quero lavar ele Deixar ele todo cheirosinho Também quero ajeitar ele do meu jeitinho Vocês vão acompanhando tudo comigo Gente, vim finalizar o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Graças a Deus que eu consegui comprar meu carrinho Deus não falha Deus é perfeito Deus é bem de tudo Nossa, tô muito, 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 muito feliz De ter comprado meu carro Vou deixar aqui meus sentimentos de gratidão Primeiramente a Deus Desde que fazemos burrada na vida Por apressar as coisas E não é o plano que Deus quer pra gente Mas agora, gente, vou pensar mais Vou ouvir mais E é isso E também quero agradecer muito a vocês Por cada um de vocês que estão aqui Assistindo todos os dias Nos vídeos do YouTube Estão me acompanhando no Instagram Obrigada por tudo Por vocês assistirem os vídeos Deixarem like Me dar uma ajuda aqui Porque vocês me dão uma força Muito grande Então, obrigada A cada um de vocês Que estão aqui todos os dias Eu não pretendo mais parar, gente Quero continuar Todos os dias Gravando vídeo pra vocês Melhor a edição Vocês viram aí Que agora estou no editor novo, gente Deem boas-vindas pra ele Que a edição dele é top Eu simplesmente amei a edição dele Mas, galera Depois eu vou fazer um vídeo específico Pra vocês contando Sobre valores do carro Eu decidi, né Fazer um vídeo Falando sobre tudo do carro Como que aconteceu Esse vídeo vai ficar muito longo E aí eu só mostrei Alguns takes Pra vocês no carro, né As coisinhas que tem nele Ele é muito lindo É do jeitinho que eu queria Tem o teto solar aqui Ele é automático Era desse jeito que eu queria Desse jeito que eu pedia pra Deus Pra mim ter um carrinho E claro que ele não é do ano Mas é do jeito que eu queria E ele está em ótimo estado De conservação Então, assim, eu amo isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Que me ajuda muito Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder vídeos novos Tem vídeo novo Toda semana por aqui Também me segue no Insta Tá aparecendo aqui embaixo Arroba por Emilia Vitória Eu sempre tô postando por lá Pra vocês, gente É isso Um beijo Obrigada por tudo sempre É nóis Até o próximo Bye, bye